Rapaziada, acabei de aceitar aqui a primeira corrida e mano, em que vamos, Uber de R8, olha o que vai ser a reação aí do nosso passageiro, tá, aqui é um passageiro, então vamos ver o que esse cara vai falar na hora que ele vê isso aqui chegando de Uber, né, cara, vamos só ver se eu quero ver, aí o R8, então fica, se é louco, se pede Uber chega um negócio desse aqui, ó, tem que ver, tem que ver, tem que ver, tem que ver, Opa, Leonardo, viu, pediu Uber aí? É que o Verso estragou, eu vim com esse aqui, tem problema? Ah, é você mesmo? É, ué, isso, ah, vamos, pode ser? O preço é o mesmo, né, é, o preço é o mesmo, vou aceitar aqui, o senhor tá no cartão, né, Tá indo ali pra R8, entendi, então aqui, o Verso quebrou, velho, e aí eu tive que vir com esse aqui, não sei se não tiver problema pra você, É que tive que vir com esse aqui, sabe, é, eu não sei se tá tranquilo também, né, tipo, ó, bom que tem água condicionada também, tudo normal, quem sabe? Rapaz, vai ter um detentor muito rápido, vai ficar mais boa, vai ficar mais devagarzinho, é, tá, vamos mais tranquilo, então, peraí. O negócio aqui é a agilidade, sabe, do passageiro, ele chegar no local, no local de destino dele, é o mais importante, sabe? Então, tipo, tenta ir tranquilo assim mesmo, já pra não ter problema com não andar ruim, essas coisas, sabe? Nessas horas é bom, vai conversa. Não, não tô indo tranquilo, velho, se você pegar o dia que eu tiver com pressa, meu amigo, vou te falar, hein, com pressa você não vai querer, o dia que você tiver com pressa, você tem que chamar o Uber pra roubar desse carro, você vai ver, aí ainda vai chegar rápido no destino, vai chegar rapidinho ali, tranquilo, entendeu? Rapaz, eu falo, se você muda o preço aqui por causa do carro, aí vai dar ruim, aí fica pesado. Faz 2 por litro. Claro. 2 por litro faz, então, tipo, tá complicada, né? Aí não começa. Tá perto já do seu destino aqui, né? É, por aqui já, né? É uma paraqui, né, mano? Hã? É uma paraqui, né? Vai não é na Harry Prunch ali? Ah, é que é... É, pode ser. Pode ficar tranquilo, ó. É que você tá acelerando um pouco de uma hora. Você tá com medo aí, tá querendo ficar pro lado do carro, ó, molô. Você quer, velho, da sua praticidade, entendeu? Então, pra você chegar aí tranquilo, hein, em casa. Aqui na localização, tá marcando aqui pra cima. É, mas tá aqui em cima. É? Não vai pra cima. Deixa aqui, então, ó. Aqui, né? É. Aí, ó. Chegou aí, entendeu? Ó. Tá certo? Tá deu certo aí? Opa. Aqui, ó. Tá no cartão. Já era, mano. Rapaz. Deixou uma nota boa lá, hein? Calma com o meu coração. Ô, louco. Mas valeu aí, né? Obrigadão. Tamo junto. Bom trabalho, você. Aí, rapaziada. Primeiro passageiro do dia. Ai, que doideira, hein, mano? O que vocês acham aí, rapaziada? Deixa aí nos comentários, mano. Vamos fazer o seguinte, velho. Pra não ficar gastando tanta gasolina. Eu vou dar uma estacionada aqui. E vamos... Ver se chama uma corrida. E daí eu já vou direto, tá ligado? Pra te ficar andando com esse carro, vou te contar, mano. Bichinho, gasta, enfim. Bichinho, gasta. Você é louco, mano. A reação do cara ali foi muito engraçada. Foi muito engraçada. Rapaziada, acabou de aparecer uma corrida aqui perto. E... Uma menina, velho. Uma mulher. Vamos ver aí. Como que vai ser? Júlia, tá aqui o passageiro. Olha quem ele tá. Ai, que aí, mano. O perzão aqui já tá... Já tá caminho, Júlia. O perzão aqui já tá caminho. Você vai conhecer a reação aí desse passageiro, hein, mano. O que você quer ver? Acho que tem aqui. Oi, essa é a Júlia? Viu? É o Uber. De seu? Isso. Mas era o Versa? É que o Versa quebrou. Eu vi que esse carro aqui... Não muda nada no preço, viu? Se tiver algum problema... Certeza? Tem. Não, é que estragou. Aqui, ó. Tá aqui o aplicativo. Aqui, ó. Ai, ai. Aqui, ó. Tá vendo? Ah, tudo bem, então. Ah? Tem algum problema? Se tiver... Não, se tiver pra você... Não, não, não. O preço é o mesmo, é tudo igual. Então tá. É. Bora lá, então. Boa tarde, desculpa. Boa tarde. A má educação. Não, é que o povo assusta mesmo, porque quando o Versa quebra, eu acabo vindo com esse carro aqui, sabe? Aí, nossa, complicado, viu? Complicado. Esse carro aí fica quebrando. Não, e a gente fica assustado. Assusta, né? Assusta demais, viu? É difícil, viu? Hoje em dia aí, tá complicado. O carro quebra, aí vai pra oficina. É tremer na oficina. Um moço solteiro. Um moço bonito como você, tá solteiro? Solteiro, moça. Solteiro, trabalhando. Gostaria de passar o telefone, não? Olha, paramente, faço isso. Não, mas já não. Não pode ser, não tem problema, entendeu? Se você puder passar o telefone, eu adoro. Não, não pode ser, né? Quer essa nota aí? Por favor. Ah, tem paradigio, eu acho. É, tu que sabe. É muito prudente. É, não, não é treinado aqui, entendeu? Chega rápido, né? Pra entrar de uma coisa ao mesmo tempo. É meio normal, assim, sabe? É. Tô, tô. Tô precisando de uma coisa aí? Tá tranquilo, roxo. Assim, só um motor rápido, né? É. Oxe. Mas tem certeza que não vai alterar o valor, né? Não, não. Só o valor da gasolina no tanque mesmo. O valor está diminuído. Mas da corrida é o mesmo, né? A culpa é minha, né? O carro estragou. Ah, é complicado mesmo. Aí tem que dar meus pulos, né? A culpa não é do passageiro, né? Você sempre faz isso, de trocar? Quando estraga, não tem que fazer, né? Porque eu vou te trabalhar, sabe? Não tem erro, né, meu? Ficar sem trabalhar não dá, não dá pra ficar sem trabalhar, sabe? É complicado, meu? Ficar sem trabalhar... É complicado mesmo, né? Não, mas isso aqui é... É tipo, eu ganho a mão, né? E eu prezo muito pela agilidade da entrega dos passageiros. E pela vida também? Pela vida, por tudo, entendeu? Mas por que você acha que eu estou indo muito devagar? Ah, não. Está tranquilo, está normal. Eu acho que eu vou. Se quiser eu vou mais rápido. Não, não vou. Sabe? Se quiser eu vou mais rápido. Tá na hora do horário, eu acho. É. É, então eu vou. Se quiser que eu vou mais rápido aí, não tem problema. O negócio é chegar... É, não. O negócio é chegar dentro do horário. É. É, o negócio é chegar sempre com antecedência, né? Sim, 5 minutos antes, né? É, chegar uns 10, né? É. 10 minutos aí. Escapou a queimbragem. Sem querer, desculpa. Eu sei que você trabalha na Uber. Só na Uber, um dia, tá? Só Uber que eu faço aí durante o dia a dia mesmo, sabe? Eu gosto bem, tranquilo, assim. Ah, é. É, tá muito bonito, né? Não é? É, bem suave, bem suave. É. É aqui perto, né? É aqui nesse condomínio aqui? Pode ser, pode ser ali no frente. É. Não, eu deixo você na vó. Não, não. Pode ser ali mesmo. Sério? É, economiza um pouco também, né? É. Já chega às vezes a gente quer. É aqui no quadrinho, é aqui que eu não posso parar, né? Ah, não pode. Não. Agora já chegamos, né? Tá no cartão aqui, ó. Tá. Tá aqui no cartão. Tranquila. Tranquila. Aí o seu WhatsApp ou se você quiser passar pra mim pelo chat ali do Uber, tem o chat se você quiser, ou a chave que vai passar agora. Dá pra mandar ali. Quer que eu anulasse aqui? Pode ser. Pode ser. Vou anulasse aqui. Obrigada, viu? De nada. Ótimo, outra vaga. Deixa a nota boa lá, hein? Pode deixar. Aí, se eu errei aqui. Tchau, tchau. Tchau. E manda lá uma mensagem, hein? Tá bom. Aí sim, rapaziada. Vocês viram? Vocês viram se pode pegar o Uber comigo, hein? Quem não gosta de pegar o Uber de R8, né, rapaziada? Você é louca, a menina ficou em choque. Me diga uma tona. Tome, mais uns querem. Irmão, um contatinho. Aí o pai não fica offline, não tem isso. Só fica online desse jeito, hein? Bom, vou continuar aqui na busca, né? Por mais um passageiro. E aparecendo aqui, eu volto aqui pra vocês. Ó, rapaziada. Cantou aqui uma corrida. Vou aceitar. Aê, ó. Felipan. Felipe. É o seu brother do Felipe agora. Vai ficar mais brother ainda na hora que eu acelerar com ele aqui. É um menino. Eu quero ver. Eu quero ver aqui. Eu quero ver aqui. Então... Bora pra mais uma quantia. Né? Gente. De R8. A reação do pessoal é a melhor, né? Só o fim de choque, né? Só o fim de choque, né? Só o fim de choque. Aê, não tem nem qual. Opa, tá chegando aqui. Cadê? O que é? Tá marcando aqui, rapaziada. Será que é trote, mano? O que é isso? Tem um cara ali parado. O que é isso aqui, ó? Pediu Uber aí? Não. Não? Obrigado. Bem que eu queria esse Uber, hein? É. Acho que eu é o rapaz aqui, hein? É, não é eu não. Opa, você pediu Uber? Você é o Felipe? Opa, isso. É eu, o Dirceu. Ué, Dirceu? É, que o carro quebrou. Aí eu tive que vir com esse. É, mas é um Versa? Sim, é que quebrou, velho. Eu tive que vir com esse. Tá estranho isso aí, hein? Não, não, não. Esse aqui é o carro mesmo, ó. Aqui, ó. Olha no aplicativo aqui, ó. É que não deu pra atualizar aqui no aplicativo, porque não é quatro lugar. Mas se tiver problema também, não... Não, tem problema não. Não quero atrapalhar, entendeu? O preço é o mesmo. Aceitar aqui? Pode aceitar. Bora lá, bora lá. Eu até achei que era o outro rapaz ali. Ah, não é possível. Hã? Não é possível. Cartão aqui? É, tá no cartão. Beleza. Você tá indo aqui? Tô sonhando. Na madre, Leone, amigo. Na madre. Então, velho, quebrou o preço quando a gente vim com esse carro. É complicado, velho. Porque a gente gasta muito, sabe? E aí não é que tá na correria, o negócio é meio louco, assim. É complicado, viu? Já, 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 já. Já, 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 já. Nunca andei num desse. Nunca andou num desse. Porque é, é, o Audi R8 esse aqui, né? Quanto que vale um desse aqui? Ah, esse aqui tá valendo aí uns 700 mil reais, cara. 700, pode. É, por aí. É que subiu, né, com a pandemia. Antes valia 600, 550, mas com a pandemia subiu tudo. Agora tá valendo mais. Tá igual o valorizando. É, é coisa de louco, velho. É, é coisa de louco. O problema é que pra andar na cidade é complicado, esse cara. Ó, os caras aí fecham nóis. Ah, baderna, cara. É complicado, viu? Ah, mas ainda é complicado. Oh, meu Deus do céu. É hoje, hein? O motocca aí, ó, não sabe se fica no acostamento ao meio da rua, tá ligado? É complicado, viu? É que o importante é chegar com o conforto, chegar feliz lá. Alguns aí passam um pouco de medo, tem hora, mas eu acho que sempre aqui é bom ver. Não, não vou chegar até adiantar. Ah, vai chegar bem mais rápido, viu? Vai chegar bem mais rápido aí, hein? Vou te falar. É complicado, velho. Tem que deixar uma nota boa pra mim lá, pra gente. Ah, pode deixar cinco estrelas. Deixa uma nota boa lá pra nós. Cinco estrelas, Dirceu. Deixa uma nota boa pra nós lá. Olha isso aí. Nossa, anda demais, né? Não, tem que chegar rápido, é a merda, né? Não, não vou chegar adiantado, assim. Se der, não arruma até um namorado pra você aí, não pra rua aí. Aí chega, fala que o carro é teu, que eu sou só motorista. Só que daí eu cobro um preço extra, entendeu? Não, eu tô fugindo de amor, senão não é arrumado. Faz o esquema, dá valor, né? Então, tranquilo. Tipo assim, eu quero sempre estar ajudando, sabe? Aí se fulca aí, ó. Você acha que o carro é bravo ali se fulca, rapaz? Tá aberto, olha. Aí se fulca aí, tá aberto. Ih, que arrebaixado. Tá aberto, hein? Fulca o carro, né? Fulca o carro, né? Fulca o carro aí, né? Fulca o carro aí, né? Fulca o carro do tio tá do lado, hein, filho? Fulcado no chão, você quer. Aqui perto já é? Aqui na... Ah, naquele, né, meu? Nos prédinhos ali. Ah, ali? É, acho que tem que ver. Pô, é perto de onde que eu comecei a trabalhar hoje, hein? Coisa de louco. Mas e o que você achou a viagem? Tá tranquila? Tranquila? Tá bem, tá aventura. Aventura? Não. Tem que ser assim, né? Com emoção e tal. Porque, nossa, às vezes a coisa é tão... É linda, hein? Nunca tinha andado num assim antes? Nunca. É, da Hot Wheels esse aqui, né? Parece da Hot Wheels. Parece da Hot Wheels, bicho. É difícil de golear um desse? Ah, é nada, cara. É só acelerar e... Nossa senhora. Coisa de louco, hein? A gente está acelerando e tá mágica. Cadê? É aqui? Aí, ó. Espera que... Vou parar aqui. Tem vídeo de alguém que se quiser pode parar aqui, ó. Cara, aqui mesmo. Aqui mesmo? Tá no cartão aqui, né? Tá no cartão, Dirceu. Ó. Finalizar aqui. Deixa eu não te embolar, hein? Beleza. Pode deixar, Dirceu. Valeu, hein? Tamo junto aí. Tamo junto. Opa. Valeu! Aí, rapaziada. Dirceu. Meu Deus, mano. Coitado do meu amigo, né, mano? Ele botou o nome... É de Dirceu, o nome de tio, mano. Selão. O que vocês acham, rapaziada, desse Uberzeiro aí? Deixa aí nos comentários. Vou estar de olho no comentário aí de todo mundo. Eu vou fazer o seguinte, mano. Vou encerrar isso aqui, porque eu vou falar pra vocês, hein? Já foi uma gasolina aqui, meus amigos. Esse carro bebe. Vocês não têm ideia. Então, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Que eu vou estar de olho nos comentários de todo mundo, beleza? Se inscreve aqui no canal pra trazer mais vídeos igual esse. E, bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu! E fui! E é só um impacto. E é só um impacto. E aí E aí E aí E aí